Olá gente, fazendo aqui na festa do Edu. Cadê as minhas cartas? FESTA! Eu tô juntando tudo pra ver qual que tem três. Semiversariante! Vai! Tuts! 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 Oi! 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 Acabamos de gravar um vídeo. A pão de queijo não tá, tá? Lamento. Aí estão fazendo ação pra gente aqui. Eu só tenho um Pokémon só! Eu tenho pouco e não posso comprar. É que a gente acabou de gravar um vídeo. Aí aproveitou e gravou também, né? Vai estar na descrição, eu acho. Ela acredita nos vídeos. É, acredita. Eu coloco, eu coloco. Coloco de canal pra vocês. Menos dele, porque... Ele não rofa mais, ele não tem internet em casa, coitado. HA! Ele não tem internet em casa, olha a tristeza do ser humano. Como deve ser alguém que não tem internet em casa? Se eu não consigo viver um dia sem internet, imagina quanto dia. Eu não consigo viver, eu não consigo ir pra rua. Ó, peraí, cadê as cartas repetidas? Ó, tem que ter três pra dar. É. Tem que ter três, porque a gente vai ficar tretando. E provavelmente vai dar pra ela. Essa tem três, essa tem três. Por favor, essa tem... Eu te dei. Eu te dei. De nada. Esse tem três, esse tem quatro, só que esse daqui é diferente. Tem mais aqui? Olha só o prejeito bonito aqui. É um... É, meu amigo. Eu vou montar. É, e aproveitando pra avisar aí no vídeo, tô invadindo teu canal. Ok. Vamos lá no meu vídeo que a gente abriu, que a gente acabou de gravar, que abriu no TCG. E se vocês derem muitos likes, vou abrir essa belezinha lá no canal. Vai lá. Vai lá. Dá o meu aí. Vai lá. Qual que é a mão do? Eu gravo a câmera de trás, só que tem que dar certo. Peraí. Vamos fazer uma gravação, todo mundo gravando junto. Nossa, meu Deus do céu. Menos eu. É. Isolado da vida. Você pode gravar e pedir pra alguém passar a sua senha, aí a gente põe... Passa a senha. Vamos roubar tudo, né? Passa a senha. Passa. 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 Já gravou? Ainda não. Não. Ainda não. Fala aqui, ó. Fala oi. Fala oi. Oi. Fala oi. Você sai mal comigo. É? Posso participar do vídeo? Aparece aí, ó. Tá gravando aí. Oi. Tá gravando aqui, ó. Oi. Mamãe tá com o coelho. Hum. Mamãe tem coelho? Coelho tem mamãe, tá verdade? Peraí, oi. Oi, bombeio. Boquei. Coelho tem mamãe. A festa está com a tarde e o Arthur. A festa está apenas começando. Uau. Espere um pouco pra gente se ajudar. Caralho. Vai se enxergar. Vai se enxergar. É moeba. Agora não. Daqui a pouco, tá? Ai, meu bebe. É moeba. É moeba. É massa. Ó. Olha esse lado. Esse é da Vicky. Eu roubei dele, aí ele falou que tinha dois. Ai, meu Deus. Só desapareceu seu ombro, filha. Vamos jogar TCG? Não, não. Vamos jogar TCG. Eu sei. Ai. Vitória, como se joga? Eu não lembro como se joga. Você tá sentando a minha manga. Vitória. Não é manga. A moeba. A moeba. É moeba. É moeba. Socorro. Socorro. Peraí. 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 É meu sobrenome. O que? Vamos jogar TCG. Tudo TCG. Tá fazendo. O que? Tem um problema, Vitória? Não sei. Tô jogando. É uma massa alienígena. Pois é. Eu sabia, deixou tudo no começo. Eu não julgo. Eu não julgo. E não julga. Tá bom, né? Tá, né? Uns fotos sobre Arthur, Flávio. Eu sou humano. Eu tenho mãe. Eu tenho pai. Eu tenho dois olhos. Eu tenho uma boca. Eu tenho um nariz. Você não sabe desenhar? Eu não sei desenhar. Muito perfeito. Chegou a dama. Você é uma dama que tem. Não me diga. Outro. Um grande efeito. Olha, eu não julgo. Um grande efeito. Meu Deus é. Eu não sei qual foi que você meia. Não, eu também não. Ah, vou fazer todos os filmes aqui. Outro. Um grande efeito. Oh, menina. Um grande efeito. Patrick, eu tô aqui. Quanto que eu tô meia. Um grande efeito. Um grande efeito. É algo que eu tô tendo a ser uma música, sou eu. É. Espeito nesse vídeo, né? Ah, né? Um grande efeito. Um grande efeito. Eu não sei se faz, não sei lá Eu não sei se faz, eu não sei se faz Eu acho que eu vou mostrar agora Eu não pensava que essa música, o nome dela era Deus Deus Licensinho, canta Canta, Céia Não Gente, faz o som que vai ter grito, por favor Eu sei, amor, mas tá triste pra quando a câmera tá suja, você tá suja Você vai gravar ou gravando? Tá, é, eu vou te gravar gravando, aí vai aparecer um fantasma me gravando, eu vou gravando e vou sair gravando Uau Vamos, tia Cueio Tia Cueio, vamos Vamos, tio Edu Aquela pessoa que só está gravando no vlog aqui Eles estão aí jogando, ele tá jogando... Não, eles estão gravando o menino Eles estão gravando, e eu estou aqui, sentada Cara, isso é paralisado Aqui, crianças jogando TCG Duas crianças ouvindo música e uma gravando e outra servindo... De caixa de som aqui... De caixa de som aqui... De serviço... O que você acha? Uma música muito bacana aqui... Esse mundo é manjar ou ser noob? Peguei no peixe! Nossa, eu invadiei! Só por isso eu não vou colocar a memory Olha! É sério Uma música original da Klob Em todo meu vídeo tem essa música Não pode, é isso que eu não sei Não, é porque os vídeos é muito foda-se Então, o que combina com um vídeo foda-se? Essa música é muito... Parece que um membro Que? Parece Parece Mas a música é quando você está com sono Quando você dorme na minha idade É... É isso que eu fico com sono E essa música é quando você morre Quando o seu crush não te nota Seu senpai não te nota Toca essa música Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Que jogo que é? Eu não vou... Eu não vou falar Não vou Ok O silêncio fala mil palavras Metáforas, metáforas, metáforas e minibolas Esse cara! Esse cara é iluminati! Sim Ah, 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 ok É, eu sou deus Tô, tê, 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 tê É... Amor e wishy! Tchau ... Obrigado.